...ministro, nem com Arthur Moreira Lima, pianista, nem com o Juca Chaves. Ele é muito mais interessante do que os três somados. Não é matéria de teclado, mas é matéria de... Bom, não estou desmerecendo os demais. Marcicano e Bueno. E aí E aí E aí E aí E aí Música Alô, pequeno amigo, me lembre que fui eu que me lembrei, que eu estava tão emocionado com o momento, mas eles vão tocar duas músicas com o milho, essa associação Índia e Brasil também é novidade, isso é o cardápio do encontro da nova consciência, isso aí não se encontra em qualquer lugar não gente, então, segurem isso daí. Música Sobrando, nossa base, nossa base. Música 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 depois de tocar uma raga belíssima no Amanhecer do Ganges ele falou ao grupo de alunos ouçam o vento todos ouviram o vento voltamos ao Asham pegou os instrumentos agora toque o vento isso é aula musical no mais tradicional estilo técnico que nós não tivemos acesso a esse código belíssimo agora vamos tocar o rago Jean Puri a raga já cor amarela ela invoca que os ragas as peças clássicas tradicionais tem sempre um cenário mítico desde os milênios nos livros do raga saga do século II d.C a gente tem a trilha visual do som como se fosse algo sinestésico dos videntes vem cores, vem imagens desde os milênios nos sacos de vida que nos prelegavam então o raga Jean Puri que é da manhã ele descreve tem um lago e os contos tem vários quadrados e descreve um cisne lentamente deslizando entre os reflexos do sol da manhã e o tipo do sol da manhã Amém. 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 Que esse encontro da gente sirva como advertência Um freio nos genocídios, um peso na consciência Dos líderes irresponsáveis que fomentam a violência Pela nova consciência o planeta mudaria Só duas operações, a matemática teria Dividir felicidade e multiplicar a alegria Enquanto o mal todo dia quer do bem calar a voz O mal busca correntar o coração do algoz A paz está com a gente, Deus está no meio de nós A consciência é a voz que pede muito e encerra Pra Biladem não matar e Charon não meter-se em guerra E busque desistir da ideia de ser o dono da terra Que a paz em cima da terra pare a guerra esquenta e fria Aumente a voz do diálogo, reduz a artilharia E torte o cano das armas e deixasse a diplomacia Se a gente todo dia deixasse um desastre horrível A vida seria boa, o mundo teria nível E o planeta viraria um lugar inesquecível Que a paz um legítimo nível põe um fim na ameaça Que a paz destrua as armas de destruição e massa Que reina alegria e glória no meio da nossa raça A gente pedindo passa ao Deus que o planeta exalta Que a árvore não vire imóvel vendido por cifra alta Que a sombra cortada agora depois vai nos fazer paz Da vez que a paz que é alta transforma em muitos destinos Destrua porte aviões afunda em submarinos E consiga dobrar a pena de milhões de assassinos Melhor nos atos divinos do que o que vejo hoje em dia O celular causa câncer, a internet vicia Carnaval dá alegria e tem cenas de indecência O atentado ao pudor e filmes de violência E se encontra paz no encontro para nova consciência O avanço da ciência tem feito o povo de otário A má distribuição vai derrubando o salário E tem anticristo pousando que revolve o senhor Quem não quer nada ao contrário Liberta os que estão cativos Não joga água no mar, conserva os pantanás vivos Nem toma as áreas de terra reservadas para os nativos Pediram para esquentar ainda mais a plateia aqui Essa plateia bonita, charmosa De pessoas inteligentes Pediram um desafio para Raulino e Titico Caetano Já deram morte Você pode até tentar Mas não passa em minha frente Vamos ver quem é melhor Vamos aplaudir mais uma vez Raulino Silva e Titico Caetano Graulino Silva e Titico Caetano Você diz que é campeão e sem ter nenhum paradigma Resolve qualquer inigna no meio da profissão Não quer ser o meu irmão e menos também meu parente Mas não é independente Nem vence meu linguajar Você pode até tentar Mas não passa em minha frente Tem poeta de voz rara Que tem cantoria em verbo Mas meu colega só serve Pra levar surra de vara Falta vergonha na cara Falta juízo na mente Na boca tem língua e dente Mas não tem o que falar Você pode até tentar Mas não passa em minha frente Demonstrado mil valores Na arte e na profissão Eu tenho sido um irmão E exemplo para os trovadores Macaca para os cantadores Em qualquer um ambiente Jacalei José Vicente Fiz até Diniz parar Você pode até tentar Mas não passa em minha frente A minha fama eu realço Em todos os festivais Você diz que corre mais Mas eu vivo em seu encarço Você tem assessor falso E secretário incompetente Pra ser Lula ou presidente Só tá faltando rolar Você pode até tentar Mas não passa em minha frente Eu tenho sido uma prova Da cantiga e do tabu Um aluno de xudu Um membro de Vila Nova Capaz de levar pra cova Cantor inexperiente Cantor inexperiente Esse menino inocente Que está aprendendo a andar Você pode até tentar Mas não passa em minha frente Você é um sacrifão É pequenino e recruta Faz muita força e não luta Beleza e não se adianta Quem disser que você canta Não viu cachorro valente Não sabe como é que mente Nem tenho que conversar Você pode até tentar Mas não passa em minha frente Você pra mim é pequeno Sem cantiga necessária Não entra na minha área Não pisa no meu terreno Não entende o meu aceno Fica todo diferente Se aqui chegou contente Vai sair pois a chorar Você pode até tentar Mas não passa em minha frente Eu não nego que admiro A quem não tem meu perigo Mas quem duela comigo A desistência eu sugiro Você é traque que o tiro Não assusta o inocente E que explode arrasando gente Eu sou bom, mano, clara Você pode até tentar Mas não passa em minha frente Você é do vulco-vulco De onde ninguém sabe nada Não tem voz, não tem toada E vai terminar e é caduco É mais metido a maluco Canta o que a mente não sente E por causa de entorpecente Deixou até de estudar Você pode até tentar Mas não passa em minha frente Canto sem ser esquisito Cantando muito e não pouco Mas a meu colega é rouco Do jeito do periquito Ele só canta bonito Quando eu ensino repente E até seu pio dolente Foi preciso eu afinar Você pode até tentar Mas não passa em minha frente Eu vou ficar um fio Você pode até tentar Deixou até a minha frente Deixou até a minha frente Eu vou ficar um fio